E nós vamos fazer contato com o advogado criminalista, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Jr. Bom dia, Portela. Bom dia, Glauco. Quanto tempo. É verdade, Portela. Mas agora estamos de volta aí, né? Passei um período de férias, mas já estamos na lida. O Portela, deixa eu falar também, quem parece que também está trabalhando e trabalhando bastante é o TSE e provavelmente esse trabalho vai aumentar. Mas na sexta-feira nós tivemos uma reunião com os desembargadores que presidem os nove tribunais regionais eleitorais da região Nordeste e nessa ocasião o presidente do TSE, Edson Fachin, fez algumas declarações bastante contundentes, né? Ele afirmou que a democracia brasileira está ameaçada e que a justiça eleitoral está sob ataque. Vou até ler dois trechinhos aqui, Portela. Ele disse o seguinte, a democracia está ameaçada, a sociedade constitucional está em alerta e não vamos aguçar o circo de narrativas conspiratórias das redes sociais nem animar a discórdia e a desordem, muito menos agendas antidemocráticas. Como é que você viu essa declaração, essas declarações do ministro Edson Fachin e também esse contexto de ataques à justiça eleitoral, Portela? Esses ataques já vêm há um tempo, né? A narrativa bolsonarista foi construída com base nessa suspeita, né? Criando uma suspeita de que a justiça eleitoral, ela está corrompida. Primeira questão das urnas eletrônicas, né? Que sempre se circulou aí nas redes dos bolsonaristas, né? Um ataque às urnas eletrônicas dizendo que são manipuláveis, enfim. O TSE teve que responder em alguns momentos, né? Na época o ministro Barroso era o presidente do TSE, fez vídeos, circulou aí na mídia. É uma contraposição a essas suspeitas que foram plantadas aí num setor da opinião pública de maneira já pensada para as eleições, porque dependendo do resultado das eleições vai se usar desse argumento. Veja, nós avisamos, as urnas eletrônicas não são confiáveis. Mas possivelmente eu já antecipo que durante as eleições nós vamos ver correntes de fake news correndo por aí dizendo que, olha, uma pessoa que foi votar viu a foto era do Bolsonaro, na hora que ela foi votar mudou para o Lula. Enfim, vamos inventar uma série de coisas aí que vai circular, essas correntes de fake news vão circular nas redes sociais, para que cause essa indignação no setor da opinião pública que vai ser levado a acreditar que o processo eleitoral foi manipulado para não atender os interesses dos bolsonaristas, né? E aí nós temos agora essa posição agora bastante clara do TSE contra as fake news. Quando o Fachin assumiu a presidência do TSE, ele fez um discurso dizendo que o TSE vai ser muito combativo quanto a essas questões das fake news, mas aí eu lembro de novo que o TSE lá atrás não fez o que deveria ter feito. Nas eleições de 2018, o TSE se omitiu totalmente em relação a essas questões atinentes às fake news, porque era de conhecimento notório. Não precisava ser um especialista em mídia, especialista em dados, em rede social, para saber que as correntes de fake news estavam por aí, a torto e a direita, e que o Bolsonaro surfava tranquilamente, e não só ele, deputados, senadores que foram eleitos com base nessa onda construída de reacionarismo, construída a partir desse lodo das fake news. E o TSE estava onde? Deitado em berço esplêndido. Foi promovida aquela ação, inclusive pelo PT, contra a chapa Bolsonaro-Mourão, por conta de abuso de poder econômico, de ações ilícitas que foram perpetradas nesse contexto das fake news, até porque a gente sabe que as fake news foram bancadas com dinheiro do empresariado, desse empresariado ligado ao Bolsonaro, e que não passou, por exemplo, por contabilidade, dinheiro de caixa 2 que foi usado para essas fake news, para fomentar essas fake news, e tudo isso foi levado ao TSE, e o TSE simplesmente julgou improvida aquela ação e não caçou a chapa Bolsonaro-Mourão, o que seria esperado para que a gente não se tornasse refém dessa tática novamente. E aí nós temos ainda em operação uma grande rede de fake news, porque isso é perceptível nas redes bolsonaristas, basta você acessar o Facebook em grupos de bolsonaristas ou em páginas que são claramente páginas de perfis falsos, para ver que eles estão fomentando vários discursos de fake news, e nós vimos também na questão do Covid, o que se espalhou de fake news quanto à questão sanitária não está escrito, tanto na defesa de medicações que são claramente ineficazes para o combate à doença do Covid, e também quanto à questão de ataques ao STF, porque tomou medidas que, ali no discurso de fake news, né, essas medidas que o STF teria tomado impediram o Bolsonaro de fazer algo mais incisivo no que toca à pandemia, o que a gente sabe que é uma mentira absoluta. Então, a gente tem visto essas fake news aí presentes nas redes sociais, elas não vão desaparecer só porque o TSE está dizendo que está preocupado, que vai abrir um canal de denúncias, né, elas podem inclusive operar de uma outra forma para escapar desse radar do TSE, se é que, aí eu tenho minha desconfiança, se é que o TSE realmente vai fazer algo quanto a essa questão das fake news. E a gente também tem uma outra questão, que é muito preocupante, porque as fake news não são só essas notícias falsas construídas pelas redes bolsonaristas que inundam as redes sociais, nós também temos fake news na mídia comercial, né, e a gente vê a forma como a mídia comercial atua em algumas situações para manipular a opinião pública de maneira escancarada e isso pode acontecer e acredito que vai acontecer nessas eleições, né. A mídia comercial ainda está pisando ali de maneira muito suave nesse campo, sondando qual é o candidato que a burguesia vai apoiar efetivamente, mas a partir do momento que isso se definir, nós vamos ver ela tomando partido, como sempre fez no passado, né, vamos lembrar daquelas eleições de 89, em que o Lula era pintado como o grande demônio pela mídia comercial, né, dizendo que o Lula ia tomar a casa das pessoas, que o Lula era isso, era aquilo, e aí, claro, isso tinha uma intenção por trás, era a mídia comercial tomando partido para que fosse eleito o Collor. Então, a gente tem que esperar isso e eu pergunto, né, será que o TSE vai tomar medidas efetivas contra grandes conglomerados de comunicação que injetam dinheiro, que recebem dinheiro, melhor dizendo, de pessoas que têm interesse em pautar as eleições presidenciais? É uma pergunta que fica a depender de alguma resposta efetiva do TSE, porque quanto a isso o TSE nada diz. Não, e acontecem ainda abusos impressionantes, né, Portela, porque a gente vê, por exemplo, o caso do apresentador José Luiz da Atena, né, que ele é um provável candidato ao Senado em São Paulo, ele faz campanha na prática diariamente, porque ele toca em temas políticos, ele fala de si mesmo e ele está numa concessão pública, aliás, e mais de uma, né, porque, salvo engano, além da TV, ele também está no rádio. Então, esse tipo de coisa precisa ter uma regulação, uma atuação mais firme do TSE, porque senão se configura aí um quadro de muitos abusos. Tem essas fake news, como você menciona, mas também existem inúmeras outras irregularidades ou pretensas irregularidades que acontecem no dia a dia, que devem acontecer, inclusive, no próprio processo eleitoral, e isso não é próprio de uma democracia, Portela. É, bem lembrado, né, você vê que nós temos aí um exemplo clássico do da Atena, nós teríamos que ter uma regulação bem estrita, né, bem restritiva, em casos assim, que a pessoa está ali usando de uma concessão pública e faz propaganda eleitoral disfarçada durante os programas em que ela está ali apresentando. A gente tem também isso nas igrejas evangélicas, né. Bom, as igrejas evangélicas foram um grande canal de apoio ao Bolsonaro nas últimas eleições e nós temos ali um abuso de poder religioso, porque nós temos pastores que ficam incentivando o seu rebanho a votar no Bolsonaro e incutindo na cabeça dessas pessoas em verdades, né, manipulando a opinião dessas pessoas a partir de fake news, né, lembrando de como foi circulado nas redes evangélicas, nas redes de contato, WhatsApp, de grupos evangélicos, aquela questão da mamadeira de piroca, do kit gay, né, que contaminou o setor da opinião pública de uma maneira totalmente absurda, a ponto de levar essas pessoas a acreditar que a Dilma estava apoiando a pedofilia, né, por conta do famigerado kit gay, né, que falava de sexualidade desde a pré-adolescência, né, como uma forma de orientação às crianças quanto ao tema da homofobia, da orientação sexual. Então, a gente vê esses abusos sendo cotidianamente praticados, não são de hoje, são de décadas acontecendo e nós não vemos uma resposta efetiva do judiciário, então fica muito difícil pra gente acreditar no TSE, né, nesse sentido, não é uma desconfiança aquela mesma dos bolsonaristas, né, ah, porque é urna eletrônica, não sei o quê, não é essa desconfiança, a nossa desconfiança, ela tem uma base real, né, por falta de ação efetiva desse braço do judiciário, do TSE, é que esses abusos todos se perpetuaram, né, tivesse o TSE tomado condutas diferentes no passado, esses abusos hoje talvez não fossem cometidos com essa cara de pau que a gente vê aí e isso gera para um setor da população um desânimo com as instituições, né, mas o TSE, ele existe pra quê efetivamente? Não é pra fazer o controle do processo eleitoral pra evitar os abusos de poder econômico, de poder político, poder religioso, de poder midiático nas eleições? Essa é a função do TSE, agora se o TSE não está fazendo isso, aí nós temos um grande problema pra frágil democracia brasileira, porque nós vamos ter sempre um processo eleitoral conduzindo às expensas da lei e nas mãos daqueles que têm poder econômico, político, religioso e midiático. E falando dessa frágil democracia brasileira, Portela, nós tivemos nesse final de semana a vitória de Viktor Orban na Hungria, ele conquistou o seu quinto mandato, mesmo diante ali, concorrendo com uma oposição toda unida, ele conseguiu um resultado muito expressivo. Isso mostra, né, porque a gente sabe que Orban é um líder autoritário, também com tendências de extrema direita e na prática ele fez um processo de captura e de aparelhamento do Estado húngaro, né, o que dificulta bastante a vida da oposição. Agora, quando a gente vê aqui no Brasil, né, Jair Bolsonaro, ele também faz um processo que é bastante parecido em termos de aparelhamento do Estado brasileiro e não só no Executivo, porque a gente vê, por exemplo, o esquema de emendas secretas do orçamento ali na Câmara, no nosso Legislativo. Temos também um Procurador-Geral da República que, na prática, serve como advogado do governo. Temos dois ministros no STF que têm travado, inclusive, algumas pautas importantes por meio de pedidos de vista e pedidos de destaque, né, que é quando se requisita ali o julgamento presencial em plenário. Enfim, Portela, isso mostra a importância crucial que essas eleições de 2022 têm para a democracia brasileira, já que se você deixa um líder com tendências autoritárias muito tempo no poder, ele acaba capturando o Estado e depois, para voltar a um mínimo de normalidade democrática, a gente sabe que o Brasil nunca chegou a ter uma democracia consolidada, mas o mínimo de normalidade democrática vai ser muito mais difícil, Portela? É, o Bolsonaro, ele não apareceu do nada sozinho, né? A gente tem que lembrar, né? Ele vem, surfa nesse ressentimento coletivo que é fomentado, né, a partir dessa desgraça econômica, social, política que o Brasil vem vivendo nos últimos anos, né? E que se intensifica, é claro, com o golpe contra a presidenta Dilma, porque a partir daquele golpe a gente vê uma série de medidas sendo tomadas contra a classe trabalhadora, né? Esses mesmos políticos que, incluindo o Bolsonaro, que vem o discurso de que nós estamos aqui para defender a população, eles são eles que estão conduzindo esse processo de desmonte do Estado social, tímido Estado social brasileiro, né? Tirando as proteções sociais que os direitos previdenciários, direitos trabalhistas, preconizam, acabando com os serviços públicos, destruindo a soberania nacional, destruindo o meio ambiente, perseguindo comunidades tradicionais, atacando as mulheres, as populações LGBTQIA+, populações indígenas, negras. Esse processo todo se intensifica claramente a partir do golpe de 2016, ganha uma profundidade com o governo Temer, né? Que estava ali e foi colocado justamente para fazer esse trabalho sujo da burguesia contra a classe trabalhadora e agora ganha outro patamar com o Bolsonaro, claramente. Aí o Bolsonaro consegue aquilo que o Temer não conseguiu, até porque ele tinha praticamente um ano ali de governo e ele consegue amarrar todas as instituições burguesas, do Estado burguês, para conduzir esse projeto. E aí eu dou um exemplo claro, que foi essa última votação do Congresso Nacional, da permissão para mineração em terras indígenas, o que é um absurdo completo, um ataque frontal, não só às populações indígenas, mas também ao meio ambiente, que é necessário para desenvolvimento humano de todos nós. Então, esse projeto do Bolsonaro, que a gente personaliza muitas vezes o Bolsonaro, ele é um projeto, na verdade, que tem uma base econômica de grupos de interesse, de classe, que estão conduzindo um projeto de saque, de pilhagem do Brasil, em detrimento de 99,9% da população. Isso não é diferente da Hungria, não é diferente da Polônia, onde tem esses governos muito semelhantes ao do Bolsonaro. São governos com mão forte, autoritários, que foram colocados ali naquele poder, a partir de manipulação de um setor da opinião pública ressentida, que tem a sua razão, porque está sendo espoliado, colocado à margem da sociedade, mas esses governos conseguem manipular esses governantes, com essas figuras, com esses matizes fascistas, conseguem manipular, conseguem sequestrar esses ressentimentos e puxar essas pessoas para esse projeto que lhes é também destrutivo. Quer dizer, é um projeto que vai afetar essas mesmas pessoas que estão vivendo essa desgraça econômica, esse desespero, porque nós vemos aí uma perspectiva muito difícil nos próximos anos para a classe trabalhadora por conta dessa crise do capitalismo. Então, a gente já viu isso na história, em momentos de intensa crise do capitalismo, surgem governos governantes com essas características fascistas e conseguem arrebanhar essa coletividade coletividade ressentida e essa coletividade ressentida acaba apoiando projetos de governo que lhes são maléficos, com retirada de direitos, com destruição de serviços públicos, com uma intensificação de uma matriz econômica que é extremamente exploratória e destrutiva. Então, é isso que nós estamos vendo no Brasil também. E aí a gente corre um sério risco com o Bolsonaro, a gente tem aí uma grande movimentação em torno do presidente Lula, as pesquisas mostram que ele está ali numa posição vantajosa, mas a gente tem que ficar alerta e a luta é agora intensificar a batalha contra o Bolsonaro em atos de rua, nós vamos ter atos de rua aí no dia 9 de abril, atacar o Bolsonaro de todas as formas para enfraquecê-lo e tirar a sua máscara, quer dizer, expor quem ele verdadeiramente é, a quem ele está a serviço. Nós precisamos mostrar para a classe trabalhadora a quem o Bolsonaro está a serviço, ele está a serviço dos patrões, dos ricos, da elite que quer pilhar esse país. E ainda há pessoas da classe trabalhadora que não enxergam isso e a gente entende os motivos de não enxergarem. Então a gente precisa fazer esse trabalho cotidiano de desvelar isso, mostrar para as pessoas o que está por trás do governo Bolsonaro, quem estão comandando, quem são as pessoas que comandam o governo Bolsonaro. São os chamados Faria Limers, a elite financeira, está lá o Paulo Guedes que representa esse setor da burguesia que quer explorar o Brasil, a classe trabalhadora até a medula, o agronegócio. São esses setores, as igrejas evangélicas, os grandes conglomerados religiosos que são como empresas, funcionam como empresas, são esses grupos que querem espoliar a população brasileira. Então esse é um processo agora intenso que nós temos que fazer porque a depender das instituições nós estamos sem era nem beira. Não podemos confiar que nós vamos conseguir levar adiante um projeto de retirada do Bolsonaro e depois, para além das eleições, um projeto de reestruturação do Brasil, de resgate do que foi destruído, confiando nas instituições que já deram mostra suficiente que estão do lado da história, o lado daqueles que têm poder econômico. Portela, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Eu te agradeço, até a próxima. Boa semana. Boa semana. Conversamos aqui com o advogado criminalista integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.